Música Tá tudo bem por aí? Então tá! Hoje o papo é com uma voz que não poderia faltar aqui no Olha Quem Está Falando Dono de um personagem que arrebanha multidões, sucesso em todos os lugares por onde passa Senhoras e senhores, uma história do rádio que a gente não poderia deixar de contar Olha Quem Está Falando André Gasparetti Oi, escândalo! Oi, Fabiana Oi, galera! Obrigado a você eu sou seu fã com essa voz linda diferente da Gasparetti Pô, ele está participando aqui pra mim uma honra, no meio de tantos feras e ídolos que já passaram aqui eu sou pequenininho Você é parte dessa história e que parte, né? Obrigado, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite Pra mim uma honra. Rapaz, quem teve aqui foi a Soninha Freitas É E ela contou um pouquinho da história da sua chegada, né? Na FLC e tal Mas o Gasparetti é um personagem seu? Que você já vinha? É, não, eu criei em cima do André Gasparetti que é um drag queen que ele me impressionou há anos, antes de eu pensar em entrar em rádio teve uma escola de samba que fez homenagem à Gal Costa e todo mundo achou que a Gal Costa estava no desfile na verdade era o André Gasparetti ela me convidaram leva a terra pobres e os homens barbaram pra me comer e fez a caracterização dela era espetacular Beijo, Gasparetti Qual foi o ano que começou esse Gasparetti? De 93 para 94 Ah, pai Trabalhava na Avenida Mania larguei futebol porque perdi meu pai meu filho já estava na cena Peraí, mas você saiu lá larguei futebol? Eu fui jogador mas até aos meus 17 para 18 anos antes de quartel e a minha intenção como todo mundo era ser profissional mas aí com 17 anos eu perdi meu pai e as coisas começaram a ficar mais difíceis então tinha que ajudar em casa minha mãe virou pai e mãe então eu morava no Morro do Cantagalo e conhecimento que eu tinha já com muita gente de falar muito de comunicar acabei indo trabalhar em vários lugares trabalhei no Xemichu fiz faxina a gente tinha que fazer trabalhar de tudo para olhar para casa segurança trabalhei no Second Floor você jogou em qual time? comecei no Flamengo aí depois fui dispensado fui para o Santo André não para o São Cristóvão saí do São Cristóvão e fui para o Santo André e dei uma passadinha no Bangu mas o Bangu eu acabei nem ficando jogar só foi mais treinar mesmo porque foi aquela bomba na minha vida do meu pai meu pai era um cantor famoso na época dos anos 70, 80 meu pai fez muito sucesso com uma artista de limão Toledão 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 Harold Santos então eu já vivi nesse mundo da música de rádio desde que eu nasci do meu pai entendeu mas você tem um coração rodo-neno não coração não coração só a pé a unha cabelo é tudo nasci plamenguista vai morrer o plamenguista sensacional como é que foi começou a história do rádio assim como é que você falou que vem nesse mundo todo aí o rádio apareceu eu frequentava o Vale e Chave desde novo desde 13 anos de idade Escovador Marechal Hermes o Silício Madogueira Portemão e outros Vera Cruz e o Corela o DJ que tocava que é o meu irmão era meu ídolo até hoje da Black Music peguei intimidade com o Corela no bar já conhecia e acabei falando para ele que estava precisando de emprego como eu morava na Zona Sul para ele era mais perto então eu poderia ir andando pé a pé e ele tinha uma loja juntamente com a tutora Valdemira que vendia discos importados e jam computador mix tudo é DJ tudo é DJ e ele dava o curso fui para lá fazendo faxinha no Office Boy aí o Corela falou para mim cara quando aguento mais ver ele chegar aqui você fica lá vamos no chão ó eu vou te dar uma semana para você gravar essas músicas aqui ele me deu os três papéis de música em inglês nunca pensei em falar mas curtia porque meu pai era desde criança meu pai era artista da Top Tape e a gente recebia tudo da Motal ela representava a Motal aqui no morro o pessoal me encarnava achava que eu já era viado porque eu fazia jazz com falecido Paulette lembra do Paulette? lembro, claro então, Lenny Dale então, eu andava com todos eles de Ipanema entendeu? e ficava tomando carro esse moleque na frente da boate hipopótamos entendeu? tanto na hipopótamos como na papagaio aí trabalhando com o Corela o Galo Dias a Sônia chamou ele para fazer o programa Perdidos na Madrugada olha aí ela precisava ela estava em segundo terceiro lugar em quarto eu não lembro muito bem essa história para poder encostar no primeiro lugar que era em 98 que era em 98 na época aí o Corela foi chamado conversou com ela e me levou nós começamos a fazer o programa como se fosse faxileiros dentro da rádio entendeu? ah tá você fazia o programa com ele não, foi chamado ele me chamou entendi aí ele falou assim a gente fez um conversamos com a direção é como se fosse os faxineiros chegando na rádio e foi deixando o estúdio o rádio ligado o que é isso aqui? o que é isso aqui? pontos, vinheta caraca vinheta o que é isso aqui? é música? é forma de música e tal caraca, você está tocando desse praia isso aqui é o microfone desliga aí começou assim entendi aí o Corela é um caso dos bailes ele não aguentou ficar de madrugada tinha muito compromisso você fazia como personagem já ou não? não, personagem não foi faxineiro uma semana depois ele falou para a Sônia Sônia tem uma pessoa aí que o André que faz ele é um cara estrovertido de ideia assim faz os personagens imita aí fui conhecer a Sônia mostrei para ela aquela coisa toda aí a Sônia me deu a oportunidade sim eu agradeço muito a Deus até hoje Fabiano por colocar na minha vida o Corela que me indicou a Sônia porque também se não fosse a Sônia eu não seria o que eu sou hoje e ela apostou em você no momento que ela precisava de alguém que resolvesse eu não tinha eu nunca fiz curso eu nunca fiz nada eu nunca imaginei entrar em rádio na minha vida mas as oportunidades que pintavam na minha vida eu sempre aprendi a agarrar e não jogar fora e na RPC você começou a ser de madrugada isso de madrugada não me perdi da madrugada só que é o seguinte como o Gasparece isso eu fiquei duas semanas indo direto para a rádio Marcão Glaucia Denise quem mais Claudinho DJ todo mundo o Délio a Demir todos eles me ajudavam o Julinho DJ o operador eles me ajudavam a operar a mesa o que é isso é aquilo eu perguntava eu estava todo dia o Marcão com aquele jeito dele pô tu é chato pra caraca eu falei Marcão eu vou pegar isso aqui não gacha eu estou brincando isso aqui todo dia eu perguntava a mesma coisa eu estava lá todo dia eu estava lá o café da manhã eu almoçava lá e ficava por lá até que pintou a oportunidade de eu operar sozinho aí mesmo foi maravilhoso você continuou com essa coisa quando o pessoal você fala o que é isso aqui olha aí você tinha essas coisas eu tinha já sabendo fazer também às vezes erraram mesmo eu tento pegar a experiência e mesmo depois de marcar o velho eu já sempre fiz mexer no ar isso que era engraçado aí eu comecei a fazer as coisas por querer entendeu tipo o que é isso aqui gente esqueci o microfone está aberto aí eu aprendi dentro da rádio fazer a pegadinha do Gasparetti com o ouvinte entendeu sem achar que o ouvinte como aquela coisa do onde você mora mora em tal lugar mora mal mora mal pegou acabou virando música entendeu assim foi 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 uma experiência quanto tempo você ficou nessa madrugada eu fiquei eu fiquei quase um ano e acho que dois meses foi um sucesso no dia que a Xuxa me ligou é mesmo é a Xuxa me ligou de madrugada até então olha isso não é aquele dia que a Xuxa me ligar claro que não não é não é eu já estava agradecendo a Deus por estar na rádio sabe alguns artistas que estavam na época do week and dance eles participavam ligavam no programa tocando música e eu ficava ali de madrugada às vezes até tarde na rádio até para saber o que estava rolando na rádio dia a dia a gente participava dos programas que tinha batidão com a Denise e o Claudinho o Dance Master com o Memê grande Memê que eu sou meu ídolo meu irmão meu amigo assim eu fui aprendendo muito muito mais eu tinha eu não era um locutor a Xuxa me ligou então aí a Xuxa me ligou de madrugada a Xuxa me ligou e eu falo alô alô quem está falando a Xuxa tá bom toda vez que eu venho dar som livre gravando meu CD eu te ouço eu te adoro eu adoro quando você fala escândalo tá bom meu amor você acha que a Xuxa uma mulher fina daquela vai estar ouvindo essa bicha pouco ouve essa lá tá bom vamos para a pesquisa quem você acha não sou eu é verdade coitada eu falei se você é a Xuxa eu sou a Marlene da Xuxa aí a Marlene estava do lado a Xuxa Rio aquela coisa toda quando ela cantou pela cindola aí eu falei gente é a Xuxa ela falou eu estou nervosa eu também aí ela me convidou só podia passar aquele dia de manhã lá na rádio e foi assim maravilhoso eu não estava acreditando quando o Ricardo o Gama chegou que o cara estava começando também terminando o programa seis da manhã ele foi chegando e falou assim André cara tem um bastante gente lá embaixo pô cara estão dizendo que a Xuxa tá te esperando eu falei não pode ser cara cara verdade a segurança veio desse quando o exercício o Xuxa me recebeu aí dali ela me abraçou ela imaginava mesmo que eu era aquele pretinho com o cabelo enroladinho eu estava sarado na época aí dali saímos fui para Xuxa Produções aí dali cara ficou uma amizade maravilhosa abriu umas portas Marlene até hoje é minha imunzona o Xuxa tem um que pica eu não vejo mas toda a gente se vê é um carinho um abraço mas devo muito a elas também abriu portas para muita coisa para mim e dentro da rádio Fabiano que eu chamo eu estou costumindo chamar a Soninha de da minha salvação profissional que realmente primeiro Deus mas se não fosse a Sônia se ela falasse assim vou te dar oportunidade eu não sou a minha queira entendeu a Soninha ela não só lançou o Gasparetti não Cidinho Doca ela lançou o Claudinho Buchecha se hoje existe Cidinho Doca claro que tem os produtores mas quem botou esse povo todo aí para frente foi a Soninha e todos eles reconhecem todos eles Massinha galera todo não só atinam tanta gente você ficou lá que foi um sucesso e aí cara você ficou rico milionário agora vão comprar um barco todo mundo acha de lá até hoje graças a Deus eu tenho uma empresa que se chama Firme na Rocha Comunicação tem empresa da família que é a CAIS Construções e Reformas dentro disso aí a gente ia fazendo obras ali, obras aqui construção essa coisa toda Reforma o Rianelli me ensinou que um dia isso podia acabar então aproveita a comunicação da rádio para você abrir outras vertentes e foi isso que eu fiz mas aí você ficou na RPC e saiu foi para onde? fui para Jovem Pan foi chamado foi chamado para Jovem Pan de São Paulo é fui chamado para até porque aqui não tinha ainda isso é devido ao sucesso aqui na rádio a gente conseguiu bater o o azarando na cidade que o Marquinhos apresentava aí eu entrei no ar uma vez ligando para lá fazendo mais de garotinho oi meu nome é fulano de tal 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 quando chegou uma hora que ele botou o cara eu falei pegadinha do Casparetti eu não estou na RPC ele ficou louco até hoje ele não aceita isso ele disse que nada mas foi maravilhoso esse dia o mais bacana eu diria mas deu certo entendeu assim o mais bacana que eu aprendi comunicação por mais que tenha todas as áreas de comunicação de informação notícias eu nunca gostei de falar de notícias ruins entendeu eu sentia que muita gente quando a gente fazia pesquisa teve uma coisa que me marcou muito que eu fazia pesquisas fortes naquela época e um dia eu fiz a pesquisa você é preconceituoso você não gosta de pobre você não gosta de negro e tinha um moleque que entrou no ar comigo que disse que não gostava de negro eu falei por quê? porque eu fui assoltado em casa tinha três negros atiraram em mim na minha filha mataram meu marido e minha filha por um assalto minha casa era muito bonita no alto aquela coisa toda e ela tomou ódio disso mas ela me amava só que ela não imaginava quando eu falava meu bordão menina mulher da pele preta não sei o que ela adora ser menina mulher da pele preta foi aí que eu falei no ar com ela será que você vai me amar mesmo? ela falou claro, sempre eu tenho você como se fosse minha família eu faço tudo cedo durmo um pouco mais tarde acordo de uma brigada pra eu estar te ouvindo falei que bom o escândalo aí veio a minha aí eu falei pra ela o seguinte ó, eu quero te falar o seguinte eu sou preto ela deu aquela silêncio de um tipo de cinco segundos e tá bom eu te amo de qualquer jeito aí ele saiu do ar com outras pessoas falando e tal e uma semana depois quem aparece na rádio madrugada pedindo perdão que outras pessoas fizeram não tinha nada a ver com nada e acabou virando amigo uma das coisas bacanas que eu fiz também até hoje é que eu dei meus fã clubes até hoje fã clubes de 23 anos de 25 anos acho que tudo menino agora tá tudo senhor e tudo casado com filho e amizade até hoje continua que legal é uma coisa é um pouco da jovem pão aí pra jovem pão se eu fui fui pra jovem pão pra São Paulo tudo diferente pra mim de novo você foi tutinha foi tutinha sabe como é que tutinha me chamou ele veio com o vovô luz na praia do aquador eu jogando futebol na praia e ele falou meu eu falei pô quem é você eu queria falar comigo meu eu com a guarda-chuva aqui por causa do sol pô vamos ali eu quero almoçar com você eu falei pô cara eu tô na praia mas quem é você aí como eu já conheci o vovô luz como o vovô luz que veio ele falou pô Vésperetti vamos almoçar ele tinha que conversar contigo foi assim aí fizeram o convite eu falei você vai ficar rica hein pô cara foi maravilhoso entrar na Jamepan conheci o Emílio que virou um irmão até hoje o Bola sabe uma galera que eu fiz amizade e graças a Deus foi um um abriu abriu o meu leque pra tudo mas você saiu da madrugada de RPC pra tarde da Jamepan não pra amanhã antes do pânico meu programa era de nove a meio dia e aí o que foi o senhor produtor tinha tudo produção era igual a RPC só que lá era diferente a RPC a a Jamepan muito pra frente já não tinha papel já era um touchscreen e só anos atrás aí ele falava assim André aqui é satélite e a gente cai na Argentina também caralho é muito diferente você falar assim ó bom dia Rio bom dia Brasil cara a gente tudo que é lugar sabe o programa graças a Deus em São Paulo foi o único programa no horário da Jovem Pan 2 que é a Jovem Pan normal AM e a Jovem Pan 2 FM conseguiu chegar em primeiro lugar em São Paulo você ficou quanto tempo lá eu fiquei lá praticamente quase um ano mas teve uma ocasião que tu tinha que tu tinha aquela mania dele de já chegar falando reclamando de xingar aí me julgou de uma coisa que eu não fiz aí eu fui discutir com ele não sei o que não me xinga não eu peguei o celular joguei nele que isso é uma confusão louca eu já não queria ficar mais na rádio que era o que eu tinha eu era um eu era uma polvorazinha do meu jeito mas graças a Deus isso mudou muito depois tu tinha ficou tudo bem pediu desculpa aí eu perdi o tesão de ficar em São Paulo acabei saindo e voltei e vim pra não antes disso eu fui pra FM 105 perdão saí da madrugada fui pra FM 105 e já uma me chamou foi isso aí nós conseguimos passar pela primeira vez depois de sei quantos anos a gente foi pra tarde da 105 eu fui pra tarde eu fui pro horário depois da da Ana Flores da Ana Flores é verdade eu fazia de 4 a 7 e com aquele time ali nós conseguimos chegar ao primeiro lugar entendeu aí passou a 98 passamos a 98 mas de lá que você foi pra Jovem Pan foi de lá que eu fui pra Jovem Pan você ficou com o tempo lá lembra da 105 foi acho que foi um ano e meio mais um ano e meio foi o tempo que eu cheguei e depois venderam a rádio essa foi a notícia mas foi maravilhoso também poxa só Ana Flores Marcos Vinícius Sérgio Luiz era mais padrão Sérgio Luiz mais padrão Sérgio Luiz fazia um programa da F1 de semana é fazia Amor Sem Fim amor sem fim que voz voz linda vocês tem uma voz linda eu não tenho essa voz bom a Jovem Pan já foi quando você saiu de lá aí você voltou pro Rio voltei pra RPC Femme no horário 9 de nove e meio dia aí a Sônia já tava mais ousada ainda ela conseguiu falei olha Sônia tô indo pra Micaretas assim acessado tem um Gera Samba aí ela falou será que vai dar certo ela falou vai dar certo então Sônia muita gente acha que Gera Samba foi isso aí outra rádio não no Rio de Janeiro tocou primeiro na RPC fizemos entrevista Carla Pérez Jacaré e Débora aquela outra mulher é eu vi o compadre a primeira entrevista no Rio de Janeiro foi na RPC FEM entendeu aí lá entrevistei Desirê e Gabi então foi mas claro quem fazia essas perguntas como em inglês eles traduziam foi minha linda minha irmã que eu amo que eu devo muito também Galça Araújo te amo até hoje agarraram um com o outro a gente não deixa de se falar outra ronda negra também estava com o Maracanã nesse evento que teve dentro do Maracanã foi um Maracanã foi um Maracanã foi um Maracanã postou foto lá pra mim então aí você ficou voltou para a RPC e ficou muito tempo lá ou não? é ali eu fiquei uns dois anos dois anos na RPC mas antes de eu ir para a RPC quando terminou a FM-105 eu fui para 90,3 de lá a gente foi para 6,5 que a RPC já tinha virado 5,5 aí a 90,3 virou Opus aí nós fomos trabalhar juntos depois virou nova FM isso, nova FM eu trabalhei na Opus também eu trabalhei na Opus? trabalhamos na Opus assim que virou na Virada era virada era eu você quem mais Tino Júnior Tino Adriana fala nisso Adriana que soldado eu quero te ver eu não sei onde você está te amo mais um ídolo de lá que eu tenho Paulinho Antuniano foi aquela voz linda aquela voz linda a gente trabalhou junto na FM-75 também é foi na FM-Dia é verdade aí de lá então depois que você saiu de lá você teve mais um no Rio? então aí eu voltei para a FM-Dia em 2000 FM-Dia já era eu Vitor Júnior cabeção Ricardo Gama foi uma galera boa logo depois daquela confusão não foi? um bom sentido que eles saíram fizeram a mania não foi? aí você saiu da nova da nova e fui para a FM-Dia foi assim aí a FM-Dia fez um time novo e foi ali aquele time que fez a rádio ficar um bom tempo foi aí já era a voz padrão da rádio nessa época você já era a voz padrão é 100,5 FM-Dia primeiro lugar no Ibope e aí vai encarar neném a gente já trabalhou hoje é verdade é já bem de longe isso é aí depois de lá da FM-Dia eu fui para a Tropical FM ficar com o seu Armando complicado mas eu adoro o seu Armando beijo para o senhor também me ensinou muita coisa discutimos porque ele queria fazer de uma outra forma eu falei mas o seu Armando você quer fazer uma coisa que eu não sei pelo amor de Deus aí mas acabou dando certo foi maravilhoso gosto muito do seu Armando até hoje quando a gente se fala a gente se encontra consegue falar me trata super bem eu tenho uma idade para ser meu pai tocou muito meu pai na Tropical muito amigo do meu pai eu não tinha prazer de trabalhar com o seu Armando não conheço não tinha prazer de trabalhar cara depois de sair é tanta rádio não será que vai? acho que eu vou vamos lá é Tropical depois do Tropical a gente já está falando no ano 2000 já passou no ano 2000 aí depois da Tropical eu fui para Rádio Cidade gente calma aí de Maringá eu e Rianelli levei o Rianelli para ser diretor comercial lá e eu fiquei como diretor artístico e locutor e fazer os eventos e a Rádio Cidade era uma de nós? não era totalmente sertanejo muito sertanejo da área lá entendeu? tocava pagode umas coisas e tal MPB mas era mais sertanejo e depois de lá eu fui para caramba eu estou ficando velho não, não estou não é porque tem muita coisa mesmo transamérica fiz transamérica programa em grupo e fazia futebol também na transamérica lembra? então foi maravilhoso foi muito bom o futebol na verdade sempre andou com você mesmo nessas outras frentes é porque hoje por exemplo eu trabalho com futebol também depois fiquei quase 3 anos na televisão fazendo era na CNT era de esporte também? de esporte também não lembro como agora ou o que é, mas eu segui a assistir também eu segui a assistir também ali a gente acompanha não sei na novela não mas a gente acompanha aí eu fiquei esse tempo todo na TV lá fui para Tupi aí na Tupi fui para a rádio Nativa Nativa FM aí fiquei na Nativa e ao mesmo tempo o pessoal me chamou para ir para Tupi aí tinha o meu programa Escândalo Show na Nativa e fiz a Tupi com o show da manhã com o Cláudio Monteiro eu, o Cláudio Monteiro falecido Jorge Nunes a Paulinho foi um sucesso foi um sucesso a gente chegou a primeiro lugar foi espetacular outra experiência maravilhosa era difícil para me acostumar demorou uns dois meses mas consegui porque a gente sempre foi locutor e operador alguém operar para a gente diferente né você tem que ter o jogo de cintura para dar a deixa o operador era algo de sério ainda bem que eu tinha o Clóvis para ficar ali sendo o âncora jogava para a gente e foi maravilhoso também o pessoal tem que agradecer também a todos da Tupi da Nativa foi uma rádio muito boa o rádio na verdade ele tem esse poder de fazer aparecer essas pessoas como no caso você em termos de personagem mas ao mesmo tempo também ele tem esse poder de comunicação com o próprio Clóvis que você está citando e com os outros que são pessoas que não são personagens mas que vivem ali intensamente aquela prática de fazer o evento do dia a dia então assim graças a Deus até hoje o bacana é você estar em um evento eu não paro de fazer meus eventos realizando evento produzindo evento e também fazer evento para a empresa e logo mais os meus pessoais o que acontece parceria está vindo novidade eu estou preparando o meu canal do Gasparetti vai ter coisas muito bacanas entrevistas vai ter entrevistas não só na música mas em todas as áreas política esporte empresarial a última rádio mesmo foi a Beat 98 nunca tinha trabalhado no sistema para mim foi muito nervosismo aquela coisa de criança na Rádio Globo eu lembrava do Haroldo de Andrade do Paulo Lopes Auzilo Zaru que fazia Rave Maria essas coisas quando eu entrei ali eu fui pensando em todo mundo Antônio Carlos daqui a pouco Antônio Carlos já tinha conhecido Antônio Carlos mas é um belo dia Antônio Carlos é emoção eu agradeço a Deus Fabiano por conseguir trabalhar com ídolos que eu escutava já novo por exemplo Dorsey Camaro quando eu fiquei na bancada com ele todo mundo chamava ele de Dodô e Dodô para lá e Dodô para cá e o Jorge não me Dodô vamos relembrar aqui uma narração eu falei Dodô toda a narração eu no ar narra aí Flamengo e Vasco 78 daqui a pouco eu falei pera 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 gente esse Dodô aqui é o do Sei Camargo eu descrevo pum cara acabei comecei a chorar ah que isso é cara foram dois dois momentos na minha vida de muita emoção por quê deixa eu explicar uma coisa a vocês morar e nascer no morro num tempo muito difícil era muito difícil era puxa deixa eu te falar não vou nem te lembrar às vezes lá em casa a gente comia só farinha ou farinha no almoço ou farinha no jantar então qual era qual era a nossa alegria brincar bola de gude soltar pipa mas a gente não tinha televisão então a gente tinha uma rádio aí tinha um futebol então Flamengo pra gente e Jorge Cury Valdir Amoral e Doce e Camaro era tudo que nós tínhamos no momento de alegria pro futebol chorei com o Dudu e chorei com a turma da rádio cidade na RPC lembra que eles faziam as vietas é o 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 Lúcio, cara, eles entraram, devem ter uma galera, quem me deu esse presente foi o Djalma, ah, Djalma, você deve ter uma galera que quer falar pra você aí, eu falei, é, o Marlúcio já conhecia, que é meu ídolo, meu negão, meu teatro legal, ele se abençoe, virou amigo e irmão, me ensinou muita coisa, deu muito conselho, mas quando os caras entraram, eu falei, pois não, estou aqui pra dizer, aqui o Natal chegou, cara, quando eu vi a voz do Mansur, puxado, cara, eu sou Mansur, cara, eu comecei a chorar, botei a dança que eu nem falei, o cara foi um dos moros da minha vida, porque era isso que eu ouvia, entendeu, aquela Mundial, Tamoia, Rádio Cidade, Cidade, um, zero, isso fica na minha cabeça, sabe, dinheiro, está trabalhando com quem, cora, dinheiro, cara, você é o ente, beber, então, eu não posso esquecer dessas pessoas, porque antes de eu chegar você já estava, ô Fabiano, eu te conheci, lembra disso? Fabiano, não, André, eu sou, eu falei, que voz linda, quase que eu dou um beijo, Fabiano, então, aí a última aqui foi RPC, tive um programa também nos anos 90, que foi o... Então, foi a Beat que você falou? Não, Beat 98, foi a última aqui, mas, é, lá nos anos 90, eu tive um programa com eu e o Gerson Brenner, na TV, na CNT, apresentação com música, coisa toda, durou uns 6, 8 meses, mas foi uma experiência maravilhosa também, muita coisa eu aprendi, né, cara. É bom lembrar que depois da Bicha 98, tem um ano e 4 meses que eu parei, que foi só, só foi buscar um período de 2 anos, eu estava como subsecretário de turismo brasileiro, ser secretário, subsecretário de turismo brasileiro, abriu portas para outras coisas, sabe, e eu agradeço tudo à Rádio, tudo que eu tenho, tudo que eu levo, tudo que eu faço, é através da Rádio, Rádio Minivó, tudo isso é até hoje. Nos encontramos em alguns lugares, você como subsecretário, bem verdade. O que você está fazendo aqui? Aquela surpresa básica. Cara, mas a gente tem aqui o microfone aberto, que é aquele momento de saia justa, literalmente, e você certamente deve ter tido alguns pontos. Várias, várias. Teve algum assim que foi... Teve a do Tutinha, que eu discuti com ele na Jovem Pan, né? Mas com o microfone aberto? Não, foi isso que saí do ar. Tá, mas no ar assim teve alguma coisa? No ar. Não há alguma coisa no estúdio que tenha acontecido? No ar teve sim, cara, porque, deixa eu te falar, olha, eu nunca falei isso, eu não vou falar pela primeira vez. Na RPC FM de madrugada, você quando está começando, você não tem o costume, né, daquela coisa tipo, desliga o ar, sai do ar do microfone. Cara, eu esqueci. E nisso, tinha um telefone de dentro e eu estava falando com o marido, um babado meu básico, um casal na moradia antiga naquela época. Na boa, irmão. A minha sorte só não ficou pior, porque o som estava rolando. E nisso, quem me liga, lembra do Bip? Lembra, claro. A mensagem, quando eu ouvi do Bip já tinha praticamente botado a vinheta e outra música. E a música rolando. Teletrim. Teletrim. Aí, cara, o amigo meu, Bip, que andava com o inquilino, eu falei assim, Gaspar, tem certas coisas safadas que você está falando, telefone, que a garota vai sair do ar. Também uma chamada básica, mas não foi nada de mais, não foi aquela coisa que... Não, é tipo assim, duas músicas. Aí eu desliguei, já está para botar a parte comercial, comercial, que não tinha na madrugada, eram chamadas de estacionais mesmo da rádio, e para botar o vinte no ar. Foi ali que eu parei, senão o negócio estava quente ali. Imagina. Essa foi uma das coisas mais perigosas e engraçadas no ar. Fora isso... É, foi o normal. Você já era engraçado no ar, né? É, mas depois eu vi o Egito, mas ficou tudo certo. É, sensacional. Senhoras e senhores, não tenho tempo mais, mas tem um prazer e alegria de ter chamado desse cara que eu gosto muito, que a gente tem uma história para contar. Verdade. E que não poderia faltar de forma nenhum aqui no Brasil. Obrigado, Escândalo. Gente, ó, aguarde aí, vai lá no Egito Social. Posso? Claro. Arroba André Gasparetti no Instagram, no Facebook, minha página André Gasparetti, com dois T's e Y, todos eles, e o perfil André Gasparetti 2, tá bom? Vem aí o canal do André Gasparetti, tá ficando tudo preparado, vai ter na cozinha com o Gasparetti, que eu adoro cozinhar, vou estar cozinhando junto com o Barça. Vem um projeto aí de programa de TV, de entrevista, eu e o chefe Marcelo, Marcelos do Barça, e eu e a gente fazendo entrevista com o Gastronomia. Vai ser maravilhoso. Vem novidades aí. E vai lá que vai ter surpresas. Sensacional. Obrigado pela companhia. Você, a gente aguarda para o próximo projeto, né? Com certeza, você vai no meu, hein? Com certeza. Escândalos. Beijo no corpo, deixa ver. Quer dizer, hoje o mundo tá mais gay que eu falava antigamente, hoje tá demais mesmo, né? Isso é psicológico, tá, coisinha? Mola mal. Amo vocês. Valeu, Fabiano, Escândalo. Até o próximo. Você tem que falar, peraí, pô. Olha o que a gente tá falando. Até o próximo.